Sabe que seu chão, meu Deus, é porque ele é da minha guerra É o Andriola dando um shot no seu bairro Sabe que depois de mim só usa e vem lá de que vem Eu saco a choppa e ela canta Lady Bang Eu me sinto muito mal Que sabe que eu quero muito acelerar Que eu boto intuitivo, anota zero, um salado em brand Eu tô olhando pelo mano e isso é o que me faz mexer Você vai comprar minhas festas, mas o molho cê não tem Eu prefiro estar em dia, tô com jorda no meu pé Me sinto no Steve Turner e vou lançar o net-net-net Ela quer só fazer sobro, a safada quer perigo Até a gente pôr cima, bagunça, junto com o ganho Viver hora, vaca, bagunça, vim Vejo foda, pode passar o seu, sabe que começou É tão bem-feir, tá mas foz então Que tá que pariu, vai, que tá que pariu Que pode proceder a criminosa, que tá rosa rosa Bica aqui, tá rosa, rosa, você diz Criomosa, na piroca, perto, pra dentro Que tá criminosa, que tá que carroça Mas pode ir pra piranha